Bom, se você chegou até aqui é porque você tem interesse em OpenStack, então fica comigo nesse vídeo e nessa série de vídeos que eu tenho certeza que você vai pegar um entendimento geral e um entendimento de todos os componentes core do OpenStack. E aí pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, meu nome é Matheus Miller e nesse vídeo vamos tratar sobre o OpenStack. Na verdade não somente nesse vídeo, mas sim nos próximos 15 vídeos será uma série de vídeos somente sobre OpenStack. E por que isso? Eu vi muitos canais fazendo agora na quarentena uma série de vídeos todos os dias e eu tentei fazer esse desafio comigo mesmo para ver se eu consigo produzir conteúdo todos os dias aqui no canal, pelo menos durante um mês. Depois a gente diminui um pouco a frequência porque não é tão mantível assim fazer conteúdo todo dia, tá? Então cara, se você curtir esse conteúdo, por favor, deixa o seu like, deixa o seu comentário e compartilha esse vídeo para que outras pessoas possam ver esse vídeo também. O algoritmo do YouTube acaba entendendo que quanto mais likes, mais relevante é esse vídeo, ele começa a distribuir esse conteúdo também, tá? E dessa forma você vai estar me ajudando a produzir conteúdo de cada vez mais qualidade, então eu peço gentilmente que você faça isso. E antes de começar esse vídeo eu quero dizer que as inscrições do meu curso Formação Profissional Linux estão abertas e o link está aqui na descrição do vídeo. Então nesse primeiro vídeo eu quero te explicar o que é o OpenStack e como ele pode ajudar, com base nos serviços core dele, a entregar uma melhor solução para o nosso cliente e resolver um grande problema que a gente tem no mundo de operações, no mundo do sysadmin e infraestrutura. Então sem mais delongas, vamos para a parte prática aí agora. Muito bem pessoal, sejam bem-vindos a nossa primeira aula aqui de OpenStack, tá? Então aqui a gente vai fazer uma parte mais teórica, vou tentar explicar e tentar facilitar o entendimento de como OpenStack se encaixa hoje na nossa parte de Cloud Computing e como ela pode ajudar as empresas de hoje. Se você ficar com alguma dúvida, sinta-se à vontade para comentar aqui ou participar do nosso grupo para tirar dúvidas, não tem nenhum problema, tá? Compartilha também esse vídeo, essa playlist nas suas redes sociais para ajudar mais pessoas também e para ajudar o canal, claro, a produzir conteúdo de mais qualidade, tá bom? Bom, vamos lá. OpenStack, tá? Ele é uma plataforma totalmente open source, ou seja, você pode utilizar sem precisar pagar nada, tá? Ele é mantido pela comunidade e a ideia dele é ser uma cloud privada. Então assim como existe a AWS, que é uma cloud pública, Google Cloud é uma cloud pública, aí você tem a Azure, que também é uma cloud pública, o OpenStack é privado. E o que a gente quer dizer com privado é a empresa vai comprar o hardware, vai comprar o servidor, ela vai colocar um sistema operacional ali e ela que vai instalar o OpenStack, os componentes do OpenStack e vai criar uma interface que vai ser basicamente interface de uma cloud pública, mas vai estar privado dentro da infraestrutura da empresa, tá? E você já vai entender como que isso pode ajudar, mas fique com esse conceito aí na cabeça, tá? Então deixa eu pegar aqui, primeiro a gente precisa entender como que funciona ou funcionava o modelo tradicional de uma infraestrutura. Então esses são os três componentes básicos que são mais utilizados em uma infraestrutura de TI. A gente tem os switches, tá? Que estão aqui na parte de network. A gente tem os servidores lá normais com bastante memória que são utilizados para virtualização. E geralmente a gente tem um storage, tá? Um storage ele é basicamente um servidor também, mas o foco dele é armazenamento. Então ele vai ter muito armazenamento, tá? IBM, Dell, eles produzem storage. Então você pode colocar storage, Dell, IMC e aí você vai ver um exemplo do que eu estou falando. Então a ideia é integrar esses três caras, tá? Para prover alguma solução para o nosso cliente. Então vamos imaginar que tem uma empresa e essa empresa tem desenvolvedores e tem os caras de operação, que são lá o Cisário. Pui, foi gravar a cena e foda. E aí o desenvolvedor precisa de uma máquina virtual para que ele consiga testar a aplicação dele. Para isso, o que ele faz? Ele abre um ticket lá com o suporte, o suporte vai analisar o que é. Ele vai pegar aqui na parte de virtualização, ele vai estar utilizando um VMware ou um Citrix ou um Proxmox, não sei. E ele vai dar uma nova máquina virtual, vai selecionar ISO, vai instalar e tal. Vai apontar aqui, vai fazer as configurações de rede, dependendo de como vai ser. E vai colocar para ele armazenar geralmente em uma SAN, uma Storage Area Network, que vai ser uma parte compartilhada da rede somente para a Storage. Então imagina assim, imagina que eu tenho três Storages, cada um deles tem um Tera, são três Teras. Eu crio uma área e eu coloco esses três caras lá dentro. Então quando a minha máquina virtual vai armazenar dados, na verdade ela vai enxergar o volume de três Tera, que é todo mundo junto. Ela não enxerga nada separado. Então eu crio também uma área de rede separada para que esses dados consigam trafegar por ali. Enfim, e aí ele vai apontar para a Storage Area Network e aí ele vai instalar e depois vai colocar VM. Então, o ponto aqui é o seguinte, as empresas elas querem uma solução rápida, a gente precisa entregar soluções rápidas. E nessa forma aqui, a operação acaba sendo o gargalo da TI, porque ela demora para entregar essa solução e as coisas têm que andar rápido. E aí que entra a questão de Cloud Computing. Então, esse aqui é o modelo tradicional e aí eu vou te mostrar o novo modelo de trabalhar, que eu já falei até em um vídeo aqui, que é o modelo de IAS. Tá? Que tá aqui. Então, IAS significa Infrastructure as a Service. Você vai ver vários termos relacionados a As a Service. Então, a ideia por trás disso é o quê? É fazer com que a TI, a operação, ela possa ser meio que um facilitador e entregar o que ela faz como um produto, como um serviço. Então, a gente entrega a infraestrutura que a gente estava fazendo da forma tradicional como um serviço para o nosso cliente. A gente vê o desenvolvedor como o nosso cliente. A gente precisa entregar uma melhor experiência para ele ou para qualquer usuário, enfim. Facilitar e ser mais ágil. Então, qual que é a ideia? Você vai ter a mesma infraestrutura aqui embaixo. Embaixo nível é a mesma coisa. Isso é uma coisa que eu me confundia bastante, acreditando que era tudo via software. Criava lá uma virtualização por algum motivo via software, não fazia muito bem a ideia de como isso funcionava. Mas, na verdade, o que ele é é um facilitador para você integrar todas essas coisas. Então, é o seguinte, imagina aqui na parte de virtualização, você pode ter um VMware, você pode ter um Citrix, você pode utilizar a KVM, que é do Linux. E você tem o OpenStack aqui em cima, que é o topo disso aqui tudo. Então, por exemplo, quando o cara quer uma VM agora, ele vai entrar aqui no OpenStack, ele vai falar que quer uma VM assim, com esse hardware, com essa imagem, eu quero esse tipo de armazenamento, ok, 5 minutos, tá, lá, subiu a VM. Então, percebe o quão mais fácil é isso agora? Isso acontece porque o OpenStack se comunica via API com esses caras aqui, ó. Claro, e aí você vai decidir o que você vai utilizar. E aí, por baixo, esse VMware está se comunicando aqui com o servidor físico mesmo. Isso pode ser feito também para a rede. Então, ah, eu quero criar uma VLAN assim, assim, assado com essa rede, quero colocar essa máquina virtual aqui, eu quero ter esse IP flutuante. Isso tudo está aplicando regras também por baixo dos panos. E aí, o armazenamento, né? Então, eu tenho o storage aqui, se comunica via API com o LVM, NFS, aí você decide o que vai ser o seu tipo de storage. O OpenStack, ele suporta muita coisa, tá? E aí, você pode utilizar, por exemplo, um storage distribuído como Ceph. Dá para usar ele como back-end para armazenar essas coisas, armazenar as máquinas virtuais. Então, a ideia é que você pegue tudo o que você tem separado e unifique isso, entregando isso como um serviço de uma forma muito mais fácil, tá? Muito mais fácil de ir para o seu cliente. Então, quando você cria uma VM, você já está integrando todos esses caras, né? Você fala, ó, eu quero tal storage, ele vai pegar lá daquela parte de storage, vai pegar uma parte, aí ele vai colocar em tal rede, em tal vilã, aí pega tal imagem, coloca tudo isso e entrega a VM para o cara em questão de minutos. Certo? Então, esse é o modelo de trabalho do IAS e é assim que o OpenStack trabalha. Então, vamos ver um pouco mais detalhadamente de como o OpenStack funciona em si, que são os serviços, tá? Aqui é onde começa a complicar, por quê? O OpenStack, ele não é uma ferramenta que você pega, apetence tal OpenStack, tá tudo certo. O OpenStack, na verdade, ele é um conjunto de serviços. E aí, cada empresa pode ter uma necessidade específica. Por exemplo, na minha empresa, eu não preciso, de repente, de virtualização. Eu preciso só de storage compartilhado para prover isso como um serviço para alguma coisa interna na minha empresa. Então, por que eu vou instalar um serviço de virtualização se eu não preciso dele? E aí que entra a parte interessante. Você pode arquitetar a sua cloud conforme o que você precisa. Tem algumas coisas que são base, por exemplo, virtualização é base, redes é base, mas tem vários outros serviços. Por exemplo, serviços para containers. Você pode colocar ele dentro do OpenStack, mas é opcional. Você vai colocar se você precisar. Então, você pode dar uma olhada aqui. Deixa eu mostrar aqui para você. Se você for aqui em OpenStack Services, Components aqui, OpenStack Components. E aqui você vai ter todos os serviços que você pode utilizar com OpenStack. Então, por exemplo, você tem aqui o Nova, que é o serviço de virtualização. Virtualização, Compute Service, Compute seria virtualização. Zoom para containers. Se você quiser alguma coisa para banco de dados, tem o Trove. Aí você pode fazer um banco de dados como serviço, facilitar isso. Então, você pode vir aqui nessa página e entender o que você precisa e começar a montar a sua cloud computing com OpenStack. Não estou dizendo que é fácil. Inclusive, na próxima aula, na parte de instalação, a gente vai falar um pouco mais sobre isso. E aí você tem os serviços básicos, que é o que a gente vai utilizar aqui no curso no YouTube. Beleza? Então, é o seguinte. Quando você vai lá com o seu usuário, esse cara aqui, e acessa um dashboard, esse dashboard é um serviço. O dashboard é a tela gráfica lá, o site que você acessa com o IP lá do OpenStack. E você cai numa telinha de login e aí você consegue gerenciar tudo por ali. Isso é um dashboard. E isso é um serviço separado. Se você quiser controlar o seu OpenStack todo pela linha de comando, beleza. É só não instalar o Horizon. Horizon é o serviço que provê um dashboard. Então, a partir desse cara, se eu quiser, eu posso controlar todos os serviços aqui abaixo. Se eles têm, claro, uma parte gráfica que se integra com o Horizon. A maioria deles tem. Abaixo do Horizon, a gente tem o serviço do Keystone. E esse é um dos serviços mais importantes. Por quê? Porque ele provê a autenticação. Então, quando você coloca lá, assim, admin, admin, dananã, dananã, e dá um ok pra logar, isso tá sendo feito pelo Keystone. Então, o Keystone é o serviço de identity. Identity. E aí você pode gerenciar usuários, permissões, grupos, roles, que seriam basicamente as permissões que o cara vai ter. Então, ah, esse cara vai ser o administrador. Esse cara aqui não é. Então, você pode criar roles, tudo isso pelo Keystone. Então, toda a parte de gerenciamento de identidade, ela é feita pelo Keystone. Ah, Matheus, mas como que esses caras se comunicam? É tudo via API. Então, você tem a API do Keystone, o cara faz uma post request pra cá, volta uma post request pra lá, e assim os caras vão se entendendo. Então, a ideia é que, ah, solicitei a autenticação, ele gera um token, aqui, tá? Gera um token pro usuário. E esse token, ele pode ser utilizado pra autenticar nessas aplicações todas aqui, tá? E aí você tem os serviços abaixo, que são os serviços que fazem o negócio acontecer. Então, por exemplo, aqui a gente tem o serviço do Nova. O Nova é o serviço de virtualização. Ele que vai se comunicar com o Citrix, com tudo que tiver abaixo dele, que for suportado, tá? É ele que vai fazer o spin-up das VMs lá, de forma automática, sem a gente precisar fazer nada. E como você bem sabe, por uma máquina virtual, ela precisa de o quê? De uma imagem, ela precisa de uma rede, ela precisa de storage. Então, o Nova, ele vai se comunicar via API com o Neutron, pra pegar o endereço IP. Ele vai se comunicar via API com o Glance, pra pegar uma imagem lá do CentOS, por exemplo. Vai se comunicar com o Cinder, pra ele saber aonde que ele deve gravar esses dados, ou seja, pra obter um storage. E assim por diante. Então, todos eles se comunicam via API, com post, request e tudo mais. Você pode, inclusive, pegar logs pra entender como que tá funcionando essa comunicação. Dá pra ver tudo isso aí funcionando. Depois a gente tem o Neutron, que é o cara, talvez, o mais complicado daqui, que ele faz o gerenciamento de rede, tá? Ele, você pode gerenciar toda a sua rede por ali, criar VLAN, VXLAN, e faz o escambau, criar roteador. Dá pra fazer muita coisa por ele, a gente vai ver isso mais em detalhes nas próximas aulas. O Glance é um serviço extremamente simples, ele é basicamente um storage pra guardar imagens. Então, essas imagens, elas têm que estar armazenadas em algum lugar, ela utiliza, por exemplo, o Cinder, que é o Block Storage, pra armazenar isso aí. Então, ah, quero armazenar uma imagem do Debian e uma do CentOS, que vão ser as minhas imagens padrão. Você vai utilizar o Glance pra isso, tá? O Cinder, ele é basicamente um front-end pra controlar os storages. Então, ah, eu posso utilizar um LVM por trás, onde eu vou alocar volumes lógicos para as minhas VMs. E eu não preciso fazer isso manual com o NVM, o Cinder faz isso pra mim. Então, ele é basicamente o cara que vai controlar o Block Storage. Tá? E aí eu posso ter um Cef no back-end pra fazer um storage distribuído em vários servidores, e o Cinder gerenciar esse cara, se conectar nele pra colocar as VMs lá. Enfim. E você tem também o Swift, que também, ele não é padrão, tá? Pelo menos nas instalações, então você precisa habilitar ele separadamente. Mas a ideia é que ele seja um Object Storage. Isso seria a mesma coisa que o Amazon S3, basicamente. Você vai ter um bucket, e lá dentro você pode armazenar coisas, como imagens, músicas. Isso você utiliza, geralmente, pra aplicações. Então, ah, eu tenho uma aplicação que ela tem que buscar, tem que importar uma imagem X aqui dentro da minha aplicação. Ela pode buscar dentro de um Object Storage aqui, do Swift. Tá? Então, esses são os serviços principais que a gente vai estar estudando. Tem mais o HIT ainda, que eu não coloquei aqui, mas ele é um serviço de orquestração. Ele é basicamente um terraform nativo do OpenStack. É um pouco mais difícil. Você descreve a sua infraestrutura em YAML, e aí você dá um iniciar, e ele vai subir tudo que você quer. Então, ah, sobe aqui tal VM, conecta em tal rede com tal imagem, sobe um Object Storage aqui. E você descreve toda ela, ele vai orquestrar esse spin-up dos recursos, tá? E aí agiliza pra você fazer isso também. Então, esses são os serviços. Eu espero que você tenha entendido como é o modelo tradicional, como é o modelo de Infrastructure as a Service, quais que são os serviços. Se você ficar com alguma dúvida, pode comentar aí. Amanhã nós vamos ter a nossa aula de como instalar o OpenStack aí na sua... Se você quiser instalar na sua VM. E pra começar os estudos com ele, tá certo? Então é isso aí. Até a próxima aula e tchau. Eita!